Assunto Neto, o se portavoz, Centro Integrado de Gestão Crise, doutora Odete Viegas da Silva, banheira, responde perguntas, o se jornalista, relaciona o loro mundial, trabalhador nha, nebe mono, e a loro ida, fulano maio nha. Portavoz nha explica, é maheira que nebe macturante nha, e a linha frente, o governo e o Centro Integrado de Gestão Crise considera, no se fosse o subsídio, para se retirar e serviço, nebe ida e da nhan. Kulia conaba salario, subsídio, li liba front line, carica tempo baro, ita bótser se ratenano, nha, mais ou menos, a mitad o critério tolo, né, nessa front line, primeiro, maca, ema srnbemac, serviço ira isolamento, ou ema srnbemac, serviço ira laboratório, vigilância epidemiologia, ema srnbemaca, tuam diretamente, bá ira, itania, ema srnbemac, suspeito, e segundo, maca ema srnbemac, serviço ira garantina, no moxe portos de entrada sira, e serviço, critério terceiro, maca, ba, serviços de apoio sira, serviços de apoio sirne, ita bela classifica, ema, nuemac, halau, serviço ira escritório, maca, moxe, apoio vacovit, ou ita srnbemac, dadau, halau, moxe serviço, ia covid, mas la ira relação diretamente com o ema moras. Entretanto, Ealorantolo Nulo Fulano Abreu, Presidente da República, promulga o decreto Leitolo com aba apoio surto COVID-19. Zeni Fernandes, de Assinto Fouca, de Amém.